Olá, bom dia! Começa agora o Bom Dia Assembleia dessa quarta-feira, 6 de junho de 2018. Confira agora os destaques dessa edição. Presidentes das Assembleias Legislativas do Piauí, Ceará e Paraíba se reúnem em Seminário Internacional. Sobe o número de municípios com pontos de internet do projeto Piauí Conectado. Preve Fogo contrata brigadistas florestais que vão atuar em quatro municípios do Piauí. TV Assembleia completa hoje 11 anos, levando aos piauienses um conteúdo de qualidade. É o que você confere já já no Bom Dia Assembleia. Hoje a TV Assembleia completa 11 anos. São muitos os avanços desde a aquisição de novos equipamentos a investimentos em capacitação humana que resultam em qualidade e compromisso profissional com você, telespectador. Nesses 11 anos, nós da TV Assembleia só temos a agradecer sua audiência e preferência por esse conteúdo que é feito com muito carinho. Todos os dias a programação da TV Assembleia tem conteúdo com qualidade, em alta definição. Tudo feito para você. São 11 anos de serviço prestado à comunidade e muita evolução. O que é importante para o Piauí, o trabalho dos deputados estaduais, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, comunidades. Os temas que mais interessam. E você assiste onde quiser, porque a TV Assembleia oferece multiplataformas. Assim você aproveita o conteúdo propositivo da TV Assembleia também no celular, tablet ou computador. Programação para toda a família, para as crianças, muita diversão e conhecimento. Para os adultos, jornalismo, história e arte. Além dos programas interativos e de comportamento. Se você não viu ou quer rever algum programa, acesse www.tvassembleia.org ou o canal do YouTube Legislativo Pi e também nas redes sociais. Fique ligado no conteúdo que a TV do Legislativo Piauiense produz pensando em você. 11 anos levando informação e mais cidadania. TV Assembleia é o que liga. Vamos agora às notícias do Parlamento Estadual. Eliezer Rodrigues está na Assembleia Legislativa e é com ele que eu falo agora. Eliezer, ontem o presidente da Alep esteve reunido com os presidentes dos legislativos estaduais do Ceará e também da Paraíba. Como foi esse encontro? Bom dia para você. Olá, bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia a todos os que nos assistem. Nájila, acontece até a próxima sexta-feira um seminário internacional sobre segurança pública promovido pelo poder legislativo cearense. O deputado Temístocles Filho, como você colocou, nosso representante da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, esteve presente no evento, um evento de grande proporção, junto com outros presidentes de Assembleia da região Nordeste. Vamos ver na reportagem. Os presidentes das Assembleias Legislativas do Piauí, Temístocles Filho e da Paraíba, Gervásio Maia, foram recebidos pelo deputado Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Na pauta da reunião, o primeiro seminário internacional sobre segurança pública, que começou nesta terça-feira, no auditório do anexo 2 da Assembleia Legislativa do Ceará. Nós temos convidados, 80 convidados, convidados internacionais de Portugal, México, Colômbia, temos convidados brasileiros, temos convidados nossos cearense, que aqui também esse projeto nos deu uma grande ajuda às Universidades Federal do Ceará, Universidade Estadual do Ceará e a Unifor. É mais uma contribuição que o poder legislativo, não só do Estado do Ceará, mas de todo o Nordeste, que estão aqui convidados para a segurança pública de nossos estados. O deputado Temístocles Filho, que também preside o Colegiado de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste, destacou a importância de ampliar o debate sobre segurança pública e sobre o papel dos legislativos nessa discussão. É um problema grave no nosso país, que nós temos que encontrar uma solução. É o tráfico que causa tudo isso no nosso país, o aumento da insegurança no nosso país. São temas que vão ser discutidos aqui nesse Congresso, na Assembleia Legislativa do Ceará, para que o Brasil todo possa avaliar o que é que pode ser feito para melhorar esse problema. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, ressalta que devem ser feitas propostas ao Congresso Nacional e ao Governo Federal para auxílio aos Estados no combate à violência. Para que a gente possa unir as Assembleias do Nordeste e cobrar dos nossos deputados federais e dos nossos senadores, que façam uma pressão, uma grande pressão junto ao governo federal, para que eles assumam de frente a responsabilidade também com relação à segurança pública nos Estados. Isso é muito importante. O secretário de Segurança Pública do Piauí, Coronel Rubens Pereira, também destacou a importância do seminário promovido pela Assembleia Legislativa do Ceará. Há, na verdade, que ter esse envolvimento. E nós aqui agradecemos ao Estado do Ceará por essa iniciativa de unir os parlamentares estaduais. E também nesse grande evento que reúne, inclusive, autoridades e personalidades mundiais para nós discutirmos esse problema, que é um problema hoje que afeta sensivelmente todas as comunidades. Não só os grandes centros urbanos, mas também os pequenos centros urbanos. Diversos projetos que tramitavam na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Piauí foram aprovados em reunião realizada ontem aqui no Parlamento. O repórter Bartolomeu Almeida acompanhou. O deputado estadual Evaldo Gomes, do PTC, foi o relator da proposta de emenda constitucional de autoria do deputado João Madson, do MDB, que disciplina a remuneração dos servidores públicos do Estado, do Piauí. Os deputados Mardem Menezes, do PSDB, e Francisco Lima, do PT, pediram vistas na matéria e garantiram devolver o relatório na próxima reunião da comissão. O deputado Evaldo Gomes relatou o projeto de lei do Tribunal de Justiça, modificando a Lei 6.920, de 2016, que trata de custos e emolumentos do Piauí. Na reunião da CCJ, desta terça-feira, os deputados aprovaram ainda o reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Produtores Rurais de Canto da Varja e região da Grande Serra Atalaia e a Associação Solidária da Vida. O deputado Mardem Menezes foi o relator do projeto indicativo de lei da deputada estadual Flora, Isabel, que isenta os motoristas dos carros oficiais do Estado do pagamento da taxa de inscrição para a Carteira Nacional de Habilitação. O deputado Rubem Martins foi o relator do projeto de lei do governo do Estado que pretende alienar 600 mil hectares de terra do Cerrado. Houve um voto divergente do relator. O presidente da comissão voltou em votação e os deputados aprovaram por 3 a 2 o relatório do deputado Rubem Martins. O governo do Estado quer alienar, ele quer vender 600 mil hectares de terras piauiense, principalmente na região de Cerrado, que é um volume de terra significativo, num período eleitoral. Então a legislação é muito clara, ela proíbe a venda, alienação, qualquer tipo, a não ser por uma ação social ou por uma outra ação que já venha sendo executada desde o ano anterior, que não é o caso. O governo não está querendo vender terras, ele está querendo regularizar terras e já se encontram em posse de muitos produtores. E para que eles possam ter acesso ao financiamento bancário, a fim de que possam inclusive custear essa produção de forma mais ampliada, eles precisam ter a legitimidade da documentação da terra para alienar junto aos bancos. Para isso precisa ter uma legislação que permita essa regularização que só se dá através de uma alienação. No caso, o projeto foi reprovado aqui na CCJ. De acordo com o deputado Mardo e Menezes, a matéria não pode ir a plenário. Nós aqui com muita habilidade, mesmo com minoria na casa, tivemos aqui um momento de felicidade e as oposições por 3 a 2, na votação hoje da CCRota, freou, barrou, impediu o trâmite dessa matéria. Que na nossa concepção, além de inconstitucional, iria promover um verdadeiro desmonte, uma verdadeira venda do patrimônio do povo do Piauí, principalmente de terras em municípios estratégicos, cuja área prevista, algo em torno de 600 mil hectares, serão esses hectares, essas terras serão de grande utilidade, de grande valia para a população piauiense no futuro. Na sequência, foi realizada a reunião da Comissão de Infraestrutura. Os deputados aprovaram, entre outras matérias, um projeto de lei que transfere do Estado um imóvel para a Prefeitura de Oeiras. Era apenas uma doação de um terreno para a Prefeitura de Oeiras, mas a gente pediu vistas em função da conjuntura em que se encontrava a composição da comissão, onde todos os projetos que, a princípio, eram de interesse do governo, estavam sendo reprovados. Mas depois houve um consenso dos demais membros da comissão, mesmo que fazem parte da oposição, no sentido de que, pela importância e pela necessidade de se ter essa regularização, que todos votariam favoravelmente e, com isso, a gente aqueceu do pedido de vistas a fim de poder realmente dar celeridade e fazer com que a coisa pudesse acontecer com o menor espaço de tempo e com o maior benefício, o mais rápido possível para a população da cidade de Oeiras. Na sessão plenária da terça-feira, os deputados debateram um projeto de lei que obriga a divulgação de listas de medicamentos distribuídos pelo SUS nas farmácias. E os deputados destacaram também a inauguração de obras em cidades do interior do Estado. O Parlamento recebeu dois vetos do Executivo. O primeiro veta o reajuste salarial aprovado para policiais militares, bombeiros, agentes penitenciários e procuradores de Estado. O segundo veta aumento no vencimento de servidores da educação básica. O deputado Nerinho, do PTB, requisitou audiência pública para a elaboração do orçamento do Estado de 2019. Rubem Martins, do PSB, apresentou projeto de lei que determina a fixação de mapas com as rotas do transporte público nos pontos de parada. O parlamentar detalhou ainda projeto de sua autoria que obriga a divulgação de lista de medicamentos distribuídos pelo SUS nas farmácias. Existe, já no Brasil, uma lei que obriga e tem a regular distribuição de alguns medicamentos de uso contínuo para quem é diabético, quem tem outros problemas de saúde, que precisa daquela medicação. Então, tem parte dessa medicação, por exemplo, a pressão, né, pressão alta, que essa medicação é distribuída gratuitamente à população. E a farmácia, não sei porquê, não tem interesse em divulgar isso. Então, o cidadão que é cadastrado, que tem direito a um medicamento, apenas se dirige à farmácia e lá retira o seu medicamento, mediante assinatura de recibos, um cadastramento prévio, enfim. Mas a farmácia não tem esse interesse, que prefere vender esse medicamento que é distribuição gratuita. O que é que nós estamos fazendo com essa lei? Esperar que o governador possa sancionar. É que as farmácias, os pontos de comercialização de medicamentos, estejam lá e exportam de forma clara que aqueles medicamentos estão disponíveis à comunidade de forma gratuita. Robert Rios, líder da oposição, defendeu na tribuna o afastamento de gestores públicos com ficha suja. O deputado Gustavo Neiva, do Partido Socialista Brasileiro, registrou movimentos nas cidades de Colônia do Gurgueia, Bertolínia e Bom Jesus, em prol da redução da carga tributária sobre os combustíveis. O deputado Fábio Novo, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, apontou a política de preços adotada pela Petrobras como principal responsável pelo alto valor dos combustíveis. O tucano Mardemenezes requisitou a realização de audiência pública para debater a segurança. É uma matéria que tramita na Assembleia e que envolve a corporação do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí. Nós já recebemos denúncias por parte dos militares do Corpo de Bombeiros que essa matéria reduz, inclusive, a perspectiva, a previsão do efetivo para a categoria. É um dado preocupante porque um projeto numa altura dessas ele deve vir para melhorar, para aperfeiçoar, para incrementar a prestação de serviços por parte do Corpo de Bombeiros. E essa denúncia nos causou essa preocupação, razão pela qual nós estamos pedindo uma audiência pública para dirimir, para esclarecer, para deixar todos esses pontos controversos, transparentes, e buscando sempre o consenso entre a sociedade, a categoria e o poder público estadual. Doutor Pessoa do Solidariedade agradeceu a receptividade da população de Pedro II durante o Festival de Inverno. Evaldo Gomes, do Partido Trabalhista Cristão, anunciou a realização de encontro do PTC nesta quarta-feira, dia 6 de junho, no plenarinho da Assembleia Legislativa, com a presença do presidente nacional da sigla, Daniel Tourinho. O líder do governo, o deputado Francisco Lima, destacou a entrega das obras de pavimentação e reforma do mercado do município de Agricolândia. O parlamentar confirmou a assinatura de parceria público-privada para a expansão de rede de internet em 100 cidades. E na tribuna, combateu a grilagem de terras no Piauí. O deputado Rubem Martins, do PSB, apresentou um indicativo de projeto de lei que estabelece redução de ICMS sobre os combustíveis no Estado. O deputado estadual Rubem Martins, do PSB, apresentou na Assembleia Legislativa um indicativo de projeto de lei que pretende reduzir a alíquota de imposto sobre a gasolina. Hoje o preço da gasolina ele está uma coisa exagerada, né? A gente pagar aqui no Piauí em média 5 reais um litro de gasolina é uma coisa muito grande, muito caro. E eu acho que é das gasolinas mais caras do país. Então nós apresentamos aqui um indicativo de projeto de lei majorando a alíquota da cobrança do ICMS, né? que hoje ela está em 31%, lembrando que o governo do Estado majorou isso duas vezes no ano passado e que agora nós estamos querendo que ele reduza isso, trazendo da alíquota de 31%, reduzindo aí para 17%, que é a proposta até da ANP. Com isso nós teríamos aí algo em torno de dedução de 60 a 70 centavos no litro de gasolina. É esse o nosso objetivo. O Partido Trabalhista Cristão, PTC, apresenta hoje no plenarinho o deputado Prado Júnior da Assembleia Legislativa seus pré-candidatos que vão disputar o pleito de 2018. Nesta quarta-feira, no plenarinho da Assembleia Legislativa, a partir das 11 horas da manhã, o PTC, Partido Trabalhista Cristão, vai apresentar os candidatos que vão disputar as eleições de 2018 pela sigla. O deputado estadual Evaldo Gomes, presidente do partido, é quem faz o convite para o evento. Às 11 horas, aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa, onde nós teremos a presença do presidente nacional, advogado doutor Daniel Torinho, e vamos aproveitar esse encontro não só para discutir estratégias eleitorais, mas para apresentar os pré-candidatos a deputados estaduais e o nosso pré-candidato a deputado federal. O partido tomou uma decisão de ter apenas um candidato a deputado federal e os demais pré-candidatos a deputados estaduais. Vamos reafirmar o compromisso que nós temos com a base do governo de marcharmos com a chapinha, temos esse entendimento já com o PCdoB, e amanhã a gente reafirma e discute com a base, com os presidentes municipais, para reafirmar o apoio não só à candidatura e à reeleição do governador Wellington Dias, como também reafirmarmos as pré-candidaturas dos nossos candidatos do PTC. Nájila, logo mais eu retorno com informações sobre uma programação comemorativa pelo dia estadual da pessoa com deficiência. Ok, Eliezer, muito obrigada. A seguir, TV Assembleia completa hoje 11 anos, levando aos piauienses conteúdo de qualidade. Música 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 E aí E aí A TV Assembleia completa hoje 11 anos. Ao longo de todo esse tempo, foram várias transformações. Tudo isso pensando em você, telespectador, que tem um conteúdo de qualidade e informações claras de um jornalismo pautado nas necessidades dos piauienses. A TV Assembleia era uma ideia a princípio considerada inalcançável, mas foi concretizada em 6 de junho de 2007, inaugurada oficialmente na Assembleia Legislativa pelo deputado Temístocles Filho. O bairro Monte Castelo é tradicionalmente conhecido por ser o local das televisões. Todas as emissoras têm sede aqui. Após 7 anos, a TV passou a ter um novo local. Saiu da Assembleia Legislativa e passou a funcionar aqui, no bairro Monte Castelo. Praticamente, as TVs que são ligadas a poderes legislativos, ou estadual, ou municipal, elas nascem em espaços físicos anexos aos seus poderes respectivos. Com a TV Assembleia não foi diferente. Qual é a grande diferença da TV Assembleia Legislativa do Estado do Piauí? É que ela tem um espaço físico próprio. Esse espaço é, inclusive, fora da Assembleia Legislativa do Piauí, do Palácio Petrônio Portela. O que não quer dizer que ela está distante do parlamento piauiense. Ela está, logicamente, intimamente ligada ao parlamento piauiense. Com 11 anos no jornalismo piauiense, a TV conta com cerca de 100 profissionais e 30 programas produzidos aqui. Entre eles, telejornais mostrando as notícias do Legislativo e do Estado em geral, esporte, saúde, educação, entretenimento, cultura e jornalismo comunitário. A gente tem uma equipe comprometida, uma equipe criativa, uma equipe dedicada. Isso é fundamental para o crescimento de qualquer emissora de televisão. Depois, nós temos um outro incentivo importante, que é o do nosso telespectador, que tem nos acompanhado, tem reconhecido e valorizado o nosso trabalho e tem sido exigente também conosco. E a gente não pode deixar de falar em algo que é fundamental. É ressaltar a importância do investimento feito pela Assembleia Legislativa, por meio de um reconhecimento também da importância da TV Assembleia, da sua presidência, a TV Assembleia Legislativa do Piauí, por meio da sua presidência, o presidente Temístico Clis Filho, que é o grande deliasador desse sonho, que hoje é uma realidade em contexto, tem sido muito sensível à causa da TV Assembleia, enquanto uma instituição pública que leva cultura, que leva lazer, esporte, que leva saúde, educação, comunidade, jornalismo comunitário, e principalmente o trabalho do Legislativo para dentro da casa de cada cidadão, de cada cidadão, mostrando a importância dos projetos de lei, das mensagens, dos indicativos de lei, das comissões técnicas da Assembleia Legislativa, das audiências públicas, dos requerimentos, enfim, da atividade diária dos deputados. Além da política, que é o nosso principal produto, nós temos uma programação altamente diversificada, Então, nós temos programas de todos os níveis e conteúdos possíveis, até porque a TV nos permite fazer isso. Lógico que a gente tem os critérios, né? Temos critérios com alguns programas, com alguns conteúdos, mas isso é muito bem colocado, muito bem desenvolvido aqui na TV, como a gente vai chegar nesse público e qual é o nosso público. Então, a gente tem isso bem definido. Os programas são exibidos em TV aberta local, canal 16.1, e pelas TVs fechadas, Sky e Net. Também trabalha para estar brevemente nos canais de TV Vivo e Oi. Pode ser assistida em todo o estado, inclusive na casa do Sr. Newton. É importante a programação local para que o pessoal, o público piauiense, fique mais atento sobre o que a TV Assembleia está nos informando. O que eu gosto mais de assistir é os filmes cowboy antigos do meu tempo. Filmes antigos que passam a noite, né? Depois do Alep TV. Outro telespectador é o Joaquim, que em casa acompanha diariamente a programação da TV Assembleia. Assistir em casa o programa Tudo Pronto, você tem uma visão de tudo dar certinho. Então, assim, você não sabe se ali foi tranquilo, se teve uma tensão. De casa a TV. A curiosidade de poder acompanhar toda a programação e como tudo funciona, trouxe o Joaquim até aqui. Hoje eu tive a oportunidade de ver como funciona a passagem, os cortes, depois é você, agora não. Então, assim, é muito diferente do que você assiste em casa. Você vê e vê acontecer. Nas ruas, nos comércios e principalmente nos lares das famílias, todos confirmam que fazem parte desta história. O intervalo de almoço, né? Sempre que eu vou almoçar e eu fico assistindo lá os jornais, vendo as reportagens que passam. Porque não adianta nós só saber o que está se passando lá fora. A gente tem que saber onde a gente está convivendo, o que está acontecendo ao nosso redor. Gosto do Alepo TV, eu gosto do programa de esporte com o Zé Gomes. Porque é muito importante a gente saber das notícias, né? Principalmente na hora do esporte, eu gosto de estar ligado. Isso é ótimo, para a população ficar sabendo o que está acontecendo com os nossos governantes, né? E é para a população ficar mais sabendo o que acontece na nossa cidade. Ele traz para a gente as informações necessárias para a gente estar sempre atenado no que se passa no dia a dia do nosso município, nos nossos estádios. Eu acho importante, eu gosto muito de assistir o jornal, não assisto novela, eu assisto só jornal, futebol. Eu gosto de televisar, até TV Sembela, eu sou ligado o dia todinho, é de noite, é toda hora ligado a TV Sembela. É o debate político, eu dou valor. Não sou político, mas gosto. Eu não perco, não, quando der 12 horas, 11 e meia, eu estou lá ligado. E é claro que em uma data tão importante como a de hoje, nós temos que falar mais sobre esse 6 de junho, e eu vou conversar agora sobre essa data, sobre a importância dela para a TV Assembleia, e claro, para todo o Piauí, com o diretor técnico da TV Assembleia, Fernando Siqueira, bom dia. Bom dia, como está? Bom dia, telespectadores. Bom, Fernando, a gente viu ali no VT, que nós estávamos acompanhando, a alegria do telespectador e o reconhecimento relacionado ao conteúdo da TV Assembleia, que acaba se diferenciando de outras emissoras locais. Eu não falo nem pela qualidade, mas pelo compromisso, inclusive relacionado à Assembleia Legislativa do Piauí. Mas também pela qualidade. Também pela qualidade, claro. E você é uma pessoa que tem propriedade para falar sobre isso, porque a TV completa hoje 11 anos, mas você já está aqui há muito mais tempo. Começou com quem, então, Fernando? Na realidade, me convidaram para fazer um estudo, para eliminar, da possibilidade de se montar uma estação de televisão. Não me disseram nem tão pouco quem era e nem estava interessado. Foi nessa época que o Antônio Trindade me abordou informalmente e tudo começou de uma conversa e disse, não, já fiz várias, já tenho uma larga experiência, graças a Deus. E já desde épocas da Globo, aqui no Brasil e fora do Brasil, na BBC, na Rádio Divisão Francesa, etc. Eu faço o projeto e estudamos essa possibilidade. Foi então que foi me revelado o que era o presidente Temísticos Sampaio, presidente da Assembleia, que desejava uma emissora oficial, educativa, que é o padrão educativo, e disse, olha, é difícil, mas ele vai brigar. Então, pronto, vamos fazer. Então, comecei a fazer uma elaboração de projeto. Então, o primeiro impasse que ocorreu foi exatamente na questão física, o prédio onde nos albergaria, digamos assim, não caberíamos todos. Mas demos um jeito e ficamos por lá ainda mais uns dois ou três anos. Mas depois não teve jeito, porque nós crescemos realmente muito. Foi muito agradável e eu não fiz, embora com a minha experiência, não foi impossível viabilizar esse crescimento tão rápido, tão repentino. A gente faz uma progressão, não, isso aqui dá para um ano ou dois anos, daqui a cinco anos devemos estar assim. Foi muito rápido, tão rápido, que fomos obrigados a fazer essa beleza dessa estação de televisão, em que outro arquiteto, tal pessoa, se desenvolveu, nós conversamos também e elaboramos. E nós estamos nesse belo estúdio, nessa bela localidade aqui no Monte Castelo, que realmente foi, nós crescemos, demos um pulo acima de qualquer perspectiva técnica. Não que o povo não tenha respondido, que a população não tenha respondido, mas nós demos um pulo violento. E estamos crescendo a passos largos, não tem dúvida nenhuma. E, Fernando, nós que estamos aqui diariamente, eu vou falar por mim, que estou aqui sempre recebendo convidados para entrevistar, falar de algum tema importante. As pessoas que vêm aqui pela primeira vez, elas realmente se surpreendem, começam com o estúdio da emissora, acham bonito, acham diferente. Você participou desde o projeto inicial, vendo agora tudo isso concretizado, o que você sente? Eu acho que é uma gratificação interna, como olhar pelo olhar profissionalismo, nós nos regozijamos em cima disso. Nós temos essa alegria de ver cumprido. ser de ver cumprido instantâneo, porque não para o crescimento. Eu vou te dar uma novidade já, se me permita. Quando nós começamos a crescer e vemos isso não como um filho, vai filho, é retórico, mas é um trabalho que está dando certo e que está sendo reconhecido profissionalmente, é o que nos paga, enche o nosso ego. Nós ficamos inchados, igual o peru, né? Olha que deu certo, estamos fazendo direito. Essa é sempre a meta. E tanto é que, por exemplo, a novidade para o telespectador, nós estamos no satélite, evidente, há muito tempo, alimentamos vários municípios com o nosso sinal, e então o nosso satélite está no final da vida. São mais ou menos de 10 a 12 anos o seu limite, e esse satélite com o cognome de AMC-12 está no final da vida. Já é histórico esse satélite, porque esse satélite já vem navegando, controlado pela Califórnia, vem navegando da Indonésia e parou em cima do Piauí. Então, foi muito cômodo, o sinal é muito forte. Aí a Star One, que é em Bratel hoje, é claro, jogou no ar, está no ar, um D1, que é um dos mais fortes satélites que nós temos em toda a América do Sul. Então, focando toda a parte da América do Sul e parte da Europa. E então, nós acabamos de migrar, isso é nova para você, acabamos de migrar, fizemos os testes técnicos ontem, e nós estamos hoje no D1, com um sinal muito mais forte que o AMC-12, porque nós temos que sair, porque o satélite está no final da vida, e estamos migrando para o D1, e vamos preparar agora a nossa subida também em HD para o interior. Em princípio, Parnaíba, Picos, Florianos, as principais cidades já vão estar em HD também. Excelente notícia, é um presente para a TV, mas claro, quem ganha somos nós, Parnaíba. Lógico, lógico, mais qualidade, e nós, vocês aqui na parte da produção, nos aplicam mais em uma produção mais trabalhada, mais, digamos, elaborada, porque o telecomunicador merece, é por isso que nós estamos aqui. Sabendo dessa novidade, eu já vou começar a explorar. A partir de quando começa essa expansão no interior? Bom, nós estamos já, já estamos em, temos um projeto de 40 cidades, já temos algumas cidades no ar, outras estamos aguardando ainda do Ministério das Comunicações, as licenças e as autórgas correspondentes, e então, a Cristiana Sequef, no comando da nossa emissora, como diretora-geral e com a ajuda também do deputado, temos junto ao Ministério, insistentemente, a ver se conseguimos adiantar e homologar e autorgar essas cidades que queremos entrar. Nem todas, fizemos agora, tem Guadalupe, queremos entrar, tem outras cidades também que não estavam dentro do primeiro pacote, que estão querendo entrar. Então, todo esse investimento também é alto, e é certo que vai ser, não vai ser nem digital no primeiro momento, mas é essa a ideia, né? Isso aí é um crescimento contínuo, não pode parar. Ok, bom, o nosso tempo está encerrado, Fernando, mas, assim, a gente parabeniza você, porque o aniversário é da TV, mas você também está de parabéns, porque pessoas como você, que estão desde o comecinho, e que a gente sabe que dá o melhor de si, para que essa emissora, ela venha crescer como está crescendo. Mas o que sou eu, se não for vocês também? É uma equipe, não há ninguém na televisão que é mais importante do que outro, porque se quebrar uma cadeia, demorora tudo, não tem jeito. Vocês também são extremamente importantes, meus colegas cinegrafistas que estão atrás das câmaras, que nunca se aparecem, nós também raramente aparecemos na parte da engenharia, mas todos são importantes, é absolutamente importante. Se um faz um erro, logo repercuta em todos. Então, há necessidade de uma coesão, todos somos importantes, é uma família, é uma equipe extremamente coesa, isso é que importa, é que levemos a imagem para o nosso telespectador. Realmente, Fernando. Muito obrigada pela vinda. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia. A seguir, sobe o número de municípios com pontos de internet do projeto Piauí Conectado. E aí A seguir, sobe o número de municípios com pontos de internet do projeto Piauí Conectado. E aí A seguir, sobe o número de municípios com pontos de internet do projeto Piauí Conectado. E aí E aí A seguir, sobe o número de municípios com pontos de internet do projeto Piauí Conectado. A seguir, sobe o número de municípios com pontos de internet do projeto Piauí Conectado. E aí O Piauí vai sair de 630 pontos de internet existentes para 1.500 pontos. Esse é o resultado da parceria público-privada Piauí Conectado, que foi assinado ontem pelo governo do estado. Com isso, a qualidade dos serviços prestados deve melhorar. Após a assinatura do contrato da PPP Piauí Conectado, o projeto prevê a instalação de pontos de acesso livre em todos os municípios abrangidos pelo projeto. Com o sinal de comunicação digital instalado em praças, a população poderá se conectar à internet pelo sistema Wi-Fi. A parceria entre a iniciativa pública e privada, que vai trazer um projeto interligando 96 municípios de norte a sul, de leste a oeste do estado, através de uma rede de fibra ótica de altíssima capacidade e velocidade. O projeto, no final, ao final da implantação em 24 meses, vai disponibilizar um total de 60 gigabits para o estado. Através do Piauí Conectado, 96 municípios serão atendidos e beneficiados pela rede de fibra ótica, o que levará mais informação e acesso à internet a cerca de 2,4 milhões de piauienses. A gente precisa chegar nesses municípios com, por exemplo, aulas virtuais através da EAD. A gente precisa resolver problemas de saúde com maior celeridade, em que o paciente não não prescinde de um atendimento um pouco mais celeridade, precisa de conectividade. Então, toda essa gama de serviços que o estado presta vai começar a prestar com maior eficiência, porque vai conseguir fazer isso através da internet. Agora, os piauienses serão proporcionados com a universalização da educação através de metodologia de ensino padrão, modernização do atendimento à saúde, modernizando a forma de prestação de serviços do estado. Nós vamos trabalhar com telemedicina praticamente em todas as regiões do estado, a partir desse investimento. Teleeducação, por exemplo, a nossa universidade aberta, a nossa educação técnica, pós-graduação, poder ter uma presença em todos os municípios do Piauí a partir desses investimentos, dessa nossa rede com o Piauí conectado e eu destaco ainda a telessegurança, mas também o setor privado, as indústrias, os bancos, todas as áreas de investimento, as empresas vão poder também ter acesso a uma comunicação de alta velocidade, de alta resolutividade e isso é bom para o desenvolvimento do Piauí. Vamos falar novamente com Eliezer Rodrigues, que está na Assembleia Legislativa. Eliezer, a PAI de Teresina participa da programação voltada para o Dia Estadual da Pessoa com Deficiência? Participa sim, Nájila Fernandes. Mais uma vez, bom dia a todos. Nós estamos em uma semana comemorativa pelo Dia Estadual da Pessoa com Deficiência, que é comemorado no dia 9 de junho, portanto no próximo sábado. Amanhã tem sessão solene aqui na Assembleia Legislativa para homenagear a luta dessas pessoas em prol de mais espaço na sociedade, as pessoas com deficiência e seus familiares. Uma proposição do deputado Dr. Hélio Oliveira, do Partido da República. Mas hoje acontece a abertura das Olimpíadas das APAES, que são as associações do... ou melhor, a associação dos pais e amigos dos excepcionais. Nós estamos recebendo a Keila Santana, que é presidente da Federação das APAES aqui do estado do Piauí. Keila, bom dia, seja bem-vinda. Qual o objetivo de vocês em promover uma Olimpíada, associar data à prática esportiva? Bom dia a todos. Bom, as Olimpíadas acontecem de 3 em 3 anos e a gente optou em começar hoje, a abertura no dia 6, a partir das 16 horas, por estar comemorando os 50 anos da APAES de Teresina, que é a pioneira aqui no Piauí. Então, hoje, em comemoração alusiva a esta data, a gente está iniciando as Olimpíadas e, posteriormente, essas Olimpíadas, aqui a nível estadual, tem a nível nacional, que será em dezembro, e por isso que a gente tem prazos a cumprir e escolhemos essa data para iniciar hoje. Quais são as modalidades incluídas na Olimpíada? Olha, nós temos 174 alunos já inscritos, nós temos as modalidades de futsal, atletismo, basquete, capoeira e natação. As competições vão acontecer na quadra da UFP, futsal e basquete, natação vai ser no circo militar e capoeira na própria quadra da APAES de Teresina. Você falou que a APAE de Teresina é a pioneira no estado do Piauí. Há quanto tempo ela foi fundada? Qual o trabalho desenvolvido por ela? Bom, há 50 anos, hoje ela faz 50 anos, né? Ela atua na área da saúde, educação e assistência social. Atualmente também no Piauí nós temos 35 filiadas, né? Temos 35 APAES que trabalham no movimento APAEano, né? E atualmente é uma rede que no Piauí temos mais de, temos 2.800 alunos matriculados na rede, né? E temos oito clínicas credenciadas pelo SUS que fazem esse trabalho com a pessoa com deficiência no estado do Piauí. Um acompanhamento multiprofissional. É um acompanhamento multiprofissional, né? Que antigamente, né, as APAES só poderiam estar atuando na área da educação. Hoje não, hoje a gente já tem essa abertura para estar trabalhando na área da saúde também, com uma equipe de profissionais que possa atender diretamente esse público, né? Que é a pessoa com deficiência, que é uma semana, como você já falou, uma semana que a gente está buscando esse espaço, quebrando essas barreiras, porque não é fácil trabalhar com a pessoa com deficiência. E a gente está aí também mostrando os talentos desses meninos. Gostaríamos, assim, de convidar as pessoas a participar, porque é muito importante eles sentirem o apoio das pessoas, porque são atletas mesmo que têm um rendimento altíssimo. O Piauí é destaque nacional, somos atualmente campeão a nível de futsal e natação. Então, queremos continuar, queremos que a APAE do Piauí, né, a federação, junto com a APAE, continue nesse posto, né? É por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui no Piauí. Onde acontecem os jogos? O que é preciso fazer para prestigiar? Olha, os jogos de futsal, né, e basquete vão acontecer na quadra da UFP, é aberto, né, a quadra, né? Então, assim, amanhã, a partir das 14 horas, hoje também é aberto ao público na quadra da APAE de Teresina. Assim, as pessoas que queiram participar e acompanhar, é só se deslocar esses locais para estar prestigiando o evento dos meninos. Quais são as deficiências trabalhadas, né, acompanhadas pelos profissionais da APAE? As APAE atualmente, elas trabalham a deficiência intelectual e a deficiência múltipla, né? E agora também os autismos, né, que a gente está trabalhando, né? Então, essa competição, as Olimpíadas, só permite o aluno que tem a deficiência intelectual ou múltipla a estar na competição. Com o devido acompanhamento da família, que é importante. Com o devido acompanhamento, com o devido... é laudo, tudo registrado. Então, tem toda uma preparação, tem toda uma documentação para estar inserido nas equipes. Nós temos 11 equipes, né, 11 APAEs do Piauí vão estar participando desse evento. Inclusive, várias delegações já chegaram, estão aqui chegando em Teresina e vão estar acomodados mesmo na APAE de Teresina. Então, a família está vindo acompanhar, os profissionais, professores, é toda uma equipe acompanhando esses meninos. São quantas APAEs hoje no estado do Piauí? 35 APAEs, né, nós somos 35 filiados, né, como já falei, e temos 8 clínicas credenciadas, 8 APAEs que trabalham com clínicas. Muito obrigado, Keila Santana, é presidente da Federação das APAEs do estado do Piauí, e trazendo para nós informações sobre as Olimpíadas, 12ª edição das Olimpíadas da APAE. Nájila, eu volto com você. Ok, Eliezer, muito obrigada. A seguir, Governador lança livro durante o Salip. Olimpíadas da APAEs do estado do Piauí, O governador Wellington Dias lançou na noite de ontem, no Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí, o livro de caos, A Melancia do Presidente. O lançamento que ocorreu em pleno Salão do Livro do Piauí contou com a presença de políticos, autoridades e intelectuais. Lançado mão do humor e regionalismo típicos da linguagem piauiense, o livro, A Melancia do Presidente, escrito pelo governador do estado do Piauí, Wellington Dias, traz causas baseadas em delatos descontraídos em viagens por todo o estado. Além da atividade de governador, eu tenho a minha vida pessoal e uma das ações que me dão satisfação, alegria, além do futebol, além de pescar, além de curtir música, família, os amigos, é ouvir essa tendência do piauiense em todas as regiões de contar, contar causas e ali eu vou gravando, vou memorizando, vou anotando e a partir daí, sempre que eu faço uma viagem, alguma atividade que me dá um tempo mais de descanso mental, eu busco escrever. É claro que não sou nenhum escritor, na verdade, são alguns causos bem simples e eu fico feliz que os amigos possam partilhar comigo aqui nesse momento. A obra é fruto do incentivo de amigos e intelectuais próximos ao governador, que o motivaram a tornar suas anotações em um livro. No Piauí a gente tem uma cultura que é boa, que é da cultura da oralidade, ou seja, sentar numa roda, seja ali numa praça, ou na calçada da casa, nas cidades menores, ou numa mesa de bar, enfim, em algum lugar, e cada um ali vai contando fatos da sua vida, fatos da vida dos outros, e normalmente com um tom de humor muito bom, e é isso que eu tento retratar nesse livro. Ele é muito parecido com as tiradas do tio senhor, que eu já tinha lançado lá anteriormente. Durante o lançamento do livro, autoridades e deputados estaduais estiveram presentes. Tivemos que prestigiar esse grande momento, para que possamos cada vez mais no estado do Piauí as pessoas ter interesse pela cultura, pelos livros, porque uma nação, como já dizia Montelão Bato, se faz de homens e livros. Como governador, é um incentivador da cultura, foi na sua gestão, foi criada a Secretaria de Cultura, e eu tive o prazer de estar à frente dois anos e nove meses, e o quanto o governador incentivou o Salip, o lançamento de livros, a revitalização da cultura, então assim, é muito legítimo o lançamento, porque é de uma pessoa que gosta disso. A literatura do Piauí ganha um exemplar de um livro, que é um conto, que de fato é uma coletânea de causas, como diz aí o próprio governador, que é contado e narrado em várias partes do Piauí. Então, é uma das habilidades que o governador tem, que precisa ser melhor trabalhado. Na verdade, ele é um grande contador de causas. Nós já conhecemos algumas obras de autoria do Wellington Dias, do cidadão Wellington Dias, são bons causos que ele conta, e muita gente aqui, casa cheia, acho que vem com muita expectativa esse livro da Melancia do Presidente. Estou curioso, não li ainda, comprei o livro agora, como todo mundo aqui, curioso, portanto, para conhecer os causos aqui contados. Bom dia. Vamos falar mais uma vez sobre a questão do cartão de crédito. Essa é a terceira ou quarta vez que eu comento aqui sobre as mudanças do cartão de crédito. Entraram em vigor, agora no dia 1º de junho, novas mudanças do cartão de crédito. O Conselho Monetário Nacional assou por bem, digamos assim, melhorar a questão da cobrança de juros do cartão de crédito. A última mudança se refere, por exemplo, à não cobrança da taxa de juros do cartão na sua rotatividade ou não. Ou seja, o que significa dizer? Significa que o pagamento do cartão de crédito, no mínimo, não existe mais. Vai depender agora da sua ligação com a instituição financeira. Antigamente se pagava 15%, hoje não. Hoje se paga de acordo com o seu cadastro, com a sua limitação, com o seu órgão financeiro. Antigamente as instituições cobravam 15% do cartão para o, digamos assim, o crédito rotativo regular e outros 15% ou 20% para o crédito não rotativo regular. O que significa isso? Significa dizer que aquelas pessoas que pagavam o cartão de crédito na sua integralidade, ou seja, os 15%, o juro era menor. O cartão de crédito que não pagavam ou deixavam de pagar, o juro era maior. O Banco Central mudou. Mudou sim. Você só pode cobrar juros do crédito, da rotatividade regular. Ou seja, não podem cobrar mais duas taxas de formas dísperas, ou seja, de formas diferentes. O que beneficia, nesse caso, o consumidor? A outra questão se refere, por exemplo, à questão do pagamento do crédito que não seja na data, ou seja, na inadimplência. E isso também o Banco Central vai continuar. Porque se você não cobrar, você vai pagar agora não a taxa de juros orbitantes, mas sim juros de mora e mais multa de 1% de acordo com a instituição. O que se percebe, na realidade, é que há, está tendo um endividamento, a queda no endividamento das famílias. Se você analisar o que a Confederação Nacional de Bens e Comércio descobriu, que o endividamento das famílias vem diminuindo 1% ou 2% a cada ano. Saiu de 59% para 58%. São oriundas, principalmente, dessas definições do cartão de crédito. Ainda é muito alto, ou seja, há um alarmante, principalmente porque 60% ou 70% das famílias endividadas no Braí é muito alto. E isso vem advindo do próprio cartão de crédito, que 74% das famílias endividadas advêm do cartão de crédito. Então, vamos esperar que essas novas medidas mexam com a sensibilidade do consumidor, trabalhem em cima da sua conscientização e que haja uma mudança, principalmente, do endividamento das famílias e uma melhor aplicação do uso do cartão de crédito, principalmente para quem possa usar, uma vez que o cheque entrou em desuso. Até a próxima quarta-feira, com mais um quadro aqui de Economia na nossa TV Assembleia. Um bom dia a todos. A seguir, jornalistas são homenageados pela Câmara Municipal de Terezina. A seguir, jornalistas são homenageados pela Câmara Municipal de Terezina. Jornalistas são homenageados pela Câmara de Vereadores de Terezina com o Prêmio Mérito Jornalístico. É um reconhecimento do Poder Legislativo Municipal a homens e mulheres que informam os terezinenses sobre o dia a dia da capital. Os profissionais da comunicação foram homenageados com a entrega do Prêmio Mérito Jornalístico pela Câmara Municipal de Vereadores de Terezina. A premiação foi instituída pelo Decreto Legislativo nº 946, de 26 de novembro de 2015, de autoria do vereador Edilberto Borges, o Dudu, do PT. É através da imprensa que a gente, até a classe política, ela é instigada a trabalhar mais. É graças à imprensa que esta casa, a Câmara Municipal de Terezina, que aqui eu tenho a honra de representar o povo da nossa cidade, quase um milhão de habitantes, ela é pautada por conta exatamente dessa imprensa livre. Então, é uma forma de a gente homenagear essa categoria que cada vez mais trabalha e faz com que a gente também trabalhe. Ele homenageou a jornalista Liana Aragão. Eu me sinto extremamente feliz e honrada de estar sendo homenageada por essa casa, diante de tantos profissionais de comunicação que a gente tem no Estado, e estar sendo reconhecida é um mérito para todos nós jornalistas. Isso faz com que a gente se empenhe muito mais, que a gente se dedique muito mais, que a gente valorize muito mais a nossa profissão. E eu fico muito feliz, porque nada como ser reconhecido na profissão que a gente gosta, que a gente ama e que a gente se dedica tanto. Entre os agraciados está o jornalista, repórter e apresentador da TV Assembleia, Bartolomeu Almeida. Ele foi nomeado pelo vereador Zenito, do MDB. Bartolomeu é um grande jornalista, um grande radialista, que já trabalhou sendo destaque em várias emissoras da nossa capital, do nosso Estado, levando a informação de forma precisa, por exemplo, na Difusora, na Teresina FM, atualmente na TV Assembleia, onde entrevista várias personalidades. Enfim, é um comunicador, um jornalista de uma conduta ilibada, que orgulha o nosso Estado. Eu sou uma pessoa feliz nesse momento, que esse é um reconhecimento não só meu pessoal, mas do meu trabalho, sobretudo na TV Assembleia. A TV Assembleia é uma TV que tem me projetado desde o início, principalmente nesse momento agora, que a TV Assembleia completa 11 anos. A TV Assembleia é uma família, quer dizer, eu, de certa forma, estou aqui representando a TV. Estou muito agradecido ao Poder Legislativo por este reconhecimento, especialmente ao nosso colega vereador Zenito, por ter lembrado da minha pessoa. Já tivemos, no ano passado, a nossa diretora-geral, Cristiane Sequef, que recebeu esta mesma honraria. Enfim, é a TV Assembleia sendo representada, foi no ano passado, está sendo representada este ano pela minha pessoa. E eu gostaria de dividir, então, enormemente esta alegria com todos que fazem parte da TV Legislativa do Piauí. Os jornalistas Abiné Júnior e Estefânia Fernandes, que já fizeram parte da TV Assembleia, também foram homenageados. Estou muito feliz, e é um prêmio, realmente, que mostra o jovem jornalista, o jornalista que já está trabalhando há bastante tempo, e mostra como o jornalismo cresce aqui dentro do nosso estado, da nossa Terezinha. E isso é muito bom. Estefânia é uma jornalista que nós já conhecemos há um bom tempo, e eu sou o admirador do trabalho dela, desde o tempo que ela trabalhava na TV Assembleia, trabalhou um tempo na TV Assembleia, e a gente sempre acompanhou os programas que ela apresentava, e eu sempre fui um fã. Então, quando eu tive a oportunidade de homenageá-la, resolvi fazer com todo o orgulho e com todo o prazer do mundo. É um prestígio, porque eu tenho pouco tempo, só tenho cinco anos de jornalismo, ainda não formado, mas habilitando, e, assim, a gente sempre, esta homenagem serve mais para a gente aumentar o nosso trabalho. O Abiné, hoje, ele é da nossa assessoria de comunicação, e tem desempenhado um importante papel na imagem da vereadora Cida, e tem realmente feito seu papel profissional com muita competência. E é por isso que nós estamos homenageando pela sua competência profissional. E eu lembro que você também pode acompanhar a programação da TV Assembleia através das TVs a cabo, na NET, no canal 7, e na Sky HD, pelo canal 316.1. Bom dia, Assembleia de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para todo mundo. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri